Oi, boa noite povo, que eu cheguei Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais outra vez apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais uma vez apresenta meu baianá Mais outra vez apresenta meu baianá Amém. 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 Amém.